olá tudo bem então hoje vou fazer essa blusa tá esse tamanho serve até o tamanho gg ok e logicamente né que eu vou estar passando pra vocês como fazer menor tá olha só os detalhes ok aqui a manguinha aí aqui na manguinha tem um acabamento ok eu vou passar passo a passo pra vocês ok vamos lá bom para fazer essa blusa tá eu vou estar utilizando mais ou menos mil metros ok de linha e em torno de 300 gramas no caso desse fio tá então olha só é de mil metros me sobrou esse tanto aqui ainda tá então olha só ela é média em japão ok aqui agulha de crochê é número 4 de 2.5 milímetros até o número 5 que é de 3 milímetros tá ela tem 30 gramas 106 metros aí essa linha que ela tem algumas misturas de 40 por cento de algodão 56 de acrílico e 4 por cento de nylon ok eu vou estar utilizando essa agulha aqui de número 4 que é de 2.5 milímetros ok bom é vocês podem estar utilizando é fio né compatível a agulha 2.5 milímetros tá bom bom pra quem mora aí no brasil lá vou eu fazer propaganda de graça de novo né apesar que eu também estou fazendo propaganda de graça aqui do japão mostrando as linhas né que eu uso aqui então é o seguinte as linhas compatíveis né para agulha de 2.5 milímetros dona bela verão charme prisma e glamour ok aproveito de agradecer a jaqueline ela me enviou esses nomes de linhas né que do brasil que são compatíveis a essa agulha de 2.5 tá como eu não conheço muitas né eu acho que a única que eu conheço é a dona de tanto eu ver e a charme né de tanto eu ver por aí o resto realmente eu não conheço como a bela verão a prisma ea glamour nunca usei né então não sei então bora lá fazer bom como aquela linha lá é um pouco escura tá vocês podem não enxergar tudo certinho né os detalhes estarei usando esta tá que a palavra garden 100% algodão tá bom ela tem 25 gramas 78 metros agulha compatível é número 2 de 2 milímetros a número 3 que 2.3 milímetros mas também pode estar usando com a 2.5 sem problema nenhum tá pra fazer a minha pala eu coloquei aqui 160 correntinhas ok múltiplo de 20 não então aqui eu vou fazer logicamente que um pedaço tá feita que as correntinhas necessárias eu vou fechar em círculo ok então esse é o primeiro passo aí vocês fazem lá 160 correntinhas fechado em círculo ok bom aqui eu vou começar fazendo três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto faço aqui duas correntinhas e aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos onde vai esse leque é onde vai mudar tá e onde tiver aqui as correntinhas né que eu vou mostrar pra vocês agora aqui sempre vai se repetir não vai mudar em nada somente aqui onde tem o leque tá então aqui ó uma duas três correntinhas a partir daqui não vai mudar tá eu vou contar aqui 123 aqui no quarto faço um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco correntinhas por um dois três aqui no quarto cinco correntinhas vou contar 123 aqui no quarto faço um ponto baixo um dois três aqui no quarto faço um ponto baixo agora vou fazer três correntinhas popular 123 aqui no quarto eu vou fazer o meu leque tá dois pontos altos duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos aqui assim ok então olha só como ficou um leque aí eu fiz aqui as três correntinhas ponto baixo ficou uma duas três argolinhas tá aí aqui três correntinhas e meu leque novamente então aqui eu vou repetir tá vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui depois eu faço meu leque depois faço novamente as argolinhas faço meu leque assim por diante ok então aqui eu fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha agora vou fazer a segunda carreira eu venho aqui no ponto alto seguinte e passa um ponto baixíssimo vem aqui nesse espaço passa um ponto baixíssimo aqui eu faço uma duas três correntinhas um ponto alto um dois três correntinhas e aqui mais dois pontos altos ok assim tá vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui nessa argolinha inteira e faço um ponto baixo tá assim vem aqui na próxima argolinha e vou fazer um leque aqui ok um ponto alto 2 3 4 5 6 7 8 e 9 tá 9 pontos altos vem aqui na argolinha seguinte tendo com um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui no meio do leque e vou repetir um ponto alto 2 uma duas três correntinhas e novamente mais dois pontos altos um ponto alto dois pontos então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira olha só tá então aqui eu terminei na terceira correntinha fazendo um ponto baixíssimo caminhei né com um ponto baixíssimo no ponto alto e aqui no espaço tá bom igualzinho a carreira anterior ok então agora vou fazer a terceira carreira vou fazer uma duas três correntinhas e um ponto alto aqui faço duas correntinhas e vou fazer mais um ponto alto dois pontos altos duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos ok é aqui que eu vou fazer os aumentos e aqui vai ser o leque sempre igual sempre repetitivo tá bom então a seguir faço 3 correntinha tá dou uma lançada e venho aqui nesse espaço fazendo um ponto baixo tá aqui ó ok toma lançada vem aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto e vou separar com uma correntinha eu vou fazer isso em todos os pontos faço um ponto alto no ponto seguinte uma correntinha tá um ponto alto no ponto seguinte uma correntinha até terminar o leque assim tá um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha ok feito isso eu prendo aqui com um ponto baixo faço as três correntinha e aqui vou repetir novamente tá fazendo um aumento com dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos então agora é só vocês repetirem a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó tá bom então aqui eu caminhei novamente aqui no espaço e agora eu vou fazer a quarta carreira faço aqui as três correntinhas um ponto alto nesse mesmo lugar duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos tá assim dessa forma tá assim dessa forma aqui faço uma correntinha de separação vem aqui no espaço seguinte e vou repetir novamente tá dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos uma duas correntinhas no próximo e dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas no próximo e vou repetir dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas e no próximo dois pontos altos fechados juntos separado com três correntinhas eu vou fazer isso até o último espaço do leque ok então ficou assim uma duas três quatro cinco seis sete oito bolinhas ok feito isso eu faço uma correntinha vem aqui nesse espaço tá do leque e faço um ponto alto dois pontos altos duas correntinhas aqui novamente mais dois pontos altos uma correntinha de separação passo para o próximo espaço e vou repetir mais dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos tá então agora é só vocês repetirem a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui então olha só vou começar aqui no meio do leque tá vou fazer aqui as três correntinhas aqui meu ponto alto duas correntinhas e aqui novamente mais dois pontos altos ok assim faço aqui duas correntinhas vem aqui no próximo leque e vou repetir novamente dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos tá agora vou fazer uma duas três correntinhas vem aqui nesse primeiro espaço faço um ponto baixo tá eu vou estar repetindo essa aqui das argolinhas que a primeira carreira aqui tá então aqui uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou pular uma bolinha duas bolinhas aqui no próximo espaço eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas por uma bolinha duas bolinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco correntinhas pulo novamente uma bolinha duas bolinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo faço uma duas três correntinhas aqui no leque eu vou repetir novamente dois pontos altos duas correntinhas aqui mais dois pontos altos faço duas correntinhas e mais dois pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok assim dessa forma carreira 6 passa aqui as três correntinhas um ponto alto duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos tá aqui assim agora vou fazer mais dois pontos altos aqui onde tem duas correntinhas tá faço dois duas correntinhas e mais dois pontos altos então fiz aqui um leque tá dessa forma aqui aí eu sei que fazendo aqui ó próximo leque dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos ok agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui onde tem esse leque aqui ó tá faço uma duas três quatro cinco correntinhas bem aqui na argolinha faço um ponto baixo na próxima argolinha eu vou fazer meus nove pontos altos ok feito aqui os nove pontos altos faço aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu volto a fazer o meu leque de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos aqui onde tem espaço de duas correntinhas vou repetir um leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e aqui no próximo leque vou repetir novamente dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok o importante agora que eu vou mostrar pra vocês é mais aqui nessa parte essa parte como eu falei pra vocês vai ser uma repetição tá carreira sete faço aqui as três correntinhas um ponto alto duas correntinhas e aqui novamente mais dois pontos altos tá agora vou fazer uma correntinha passo para o próximo leque e vou repetir o leque tá dois pontos altos duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos faço uma correntinha passo para o próximo leque e vou repetir novamente dois pontos altos duas correntinhas mais dois pontos altos tá e aqui eu vou repetir a mesma coisa tá passo uma duas três correntinhas vem aqui nesse espaço um ponto baixo tá vem aqui no primeiro ponto faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha até o final do leque bom feito aqui eu vou repetir novamente eu vou repetir novamente faço um ponto baixo uma duas três correntinhas tá e aqui vou repetir novamente tudo o que eu fiz aqui no começo dessa mesma forma ok carreira 8 aqui eu já comecei porque sempre vai ser assim tá igual então feito isso faço duas correntinhas aqui no meu leque eu vou seguir fazendo meu leque novamente tá uma repetição dois pontos altos duas correntinha dois pontos altos ok faço as duas correntinhas e aqui eu sigo fazendo novamente o meu leque tá e aqui eu vou repetir a carreira aqui das bolinhas faço uma correntinha e aqui eu vou repetir a carreira aqui das bolinhas e em cada espaço eu faço dois pontos altos fechados juntos três correntinhas de espaço ok carreira 9 então aqui eu adiantei ok agora eu vou fazer as duas correntinhas vem aqui no próximo leque faço novamente aqui dois pontos altos tá agora aqui eu vou aumentar uma correntinha então vou fazer uma duas três correntinha vem aqui e vou fazer mais dois pontos altos tá assim dessa forma faço as duas correntinhas vem aqui no próximo leque vou repetir dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos tá assim dessa forma ok então agora o que que eu vou fazer eu vou repetir novamente tá as argolinhas então faço aqui as três correntinhas prendo aqui com um ponto baixo e vou seguir fazendo aqui cinco correntinhas pulo duas bolinhas vem aqui no seguinte faço um ponto baixo e assim por diante ok da mesma forma que eu fiz aqui ó nessa carreira ok ok